Deus, onde está minha alegria, a virtude que eu sentia? Não consigo encontrar, eu não consigo mais orar, não consigo encontrar condições pra caminhar. Liga agora, tua mente lá no céu, fez-te falar, hoje eu quero te abraçar. Hoje eu tiro a pressão da tua alma, te liberto, te arranco da prisão. Deus, hoje eu vim pra te pedir, me liberta da prisão, quero teu nome louvar. Estou como um pássaro ferido, o meu canto é um gemido, eu preciso te encontrar. Meu filho, estou aqui pra te ajudar, hoje eu vim pra te libertar. Na linguagem, hoje eu quero te tomar, sinta agora, tuas forças retornar. Na linguagem, hoje eu quero te tomar, sinta agora, tuas forças retornar. Toda vez que eu queria acertar, eu sou a mente de mim. Toda vez que eu queria praticar, praticar e perder. Eu não pude, pois o mal tomou o meu lugar. Eu não pude, pois o mal tomou o meu lugar. A angústia me fazia então chorar. Foi aí que comecei a compreender, que a força vem de Deus. Toda vez que eu tentei me levantar, Não me levantei. Toda vez que eu tentei acreditar, não acreditei. Toda vez, percebi que voltava a se humilhar, E a Deus minha alma consacrar. Eu sou bem que Ele é um pedaço, Eu, Ele provém a fé. Em tanto a meia vez que Ele ouviu, Me revestiu de fé, meu coração se abriu. Minha alma se alegou, Tua libertação, Pois quando eu clamei, meu Deus me veio amar. Pois quando eu clamei, meu Deus me veio amar. Seca de Deus me veio amar, Porquê o meu amor não me veio amar. E eu te amo, Eu sou bem que eu fico é um pedaço, E o meu Deus me veio amar. Santana é um pedaço, E ele vai amar. O alma conversa comigo Não quero te ver abatida Me diga qual foi o último E entristeceu tua vida No trono eu te vi chorando Estreio, não aguento mais Angústia está me matando Socorre, meu querido pai Socorre, vim por caridade Só tu pode me ajudar Só em ti a felicidade Não encontro em novo lugar Alma conversa comigo Não quero te ver triste Assim, estarei sempre contigo Nunca se esqueça de mim Por que tu estás chorando Quero até desanimar Eu sei, tu estás louvado Mas nunca pare eu te amar Socorre, vim por caridade Só tu pode me ajudar Só em ti a felicidade Não encontro em novo lugar O alma, onde está o sorriso Não quero ver você mostrar Mas pois o teu princípio Eu faço o teu princípio Tentou teu brilho apagar Eu faço o que for preciso Somente pra te cantar Eu sou, Senhor Jesus Cristo Cheguei pra te libertar Socorre, vim por caridade Socorre, vim por caridade Socorre, vim por caridade Só tu pode me ajudar Só em ti a felicidade Não encontro em novo lugar Não encontro em novo lugar Deus Olha o meu coração Tá ferido demais Eu não vou suportar Deus Minha alma é de ser Que tá dentro do peito Vai bem me sofrer Vai Minha fé acabou Minhas forças do corpo Eu não vou aguentar Pai O Deus é abraão Mas altera o coração Para nós Caguejar Senhor A pedrada foi forte O desprezo em que passo É o meu coração Eu faço as mãos Eu faço as mãos de acordar Pra vencer o olhar E tanto que eu chorei Conto O teu corpo Nossa sanção Enche o meu coração Eu preciso vencer Senhor Mostrarei para o mundo Que tu és um guerreiro Vou te explicar Vou te explicar Amar Levantei do meu tronco Sua justiça na mão Seja meu forte aos anjos E também ao teu canto Pra vencer Pra vencer Socorrer Pois A corrente quebrou O laço Deus propôs Luz a flor de mar A corrente quebrou É um dia de aflição Mortei meu violão e falei pro meu Senhor Que não vou mais tocar, pois a prova era tão grande Me fazia chorar, escondia em uma escala Eu me assentei e chorando grandemente Ali me lamentei, de repente eu vi um varão de branco se aproximar Ele trazia um violão branco com corda de ouro pra fazer chorar Guarda de ouro a brilhar, violão era de rei Mas eu não podia tocar, não era meu Eu bem sei E falou da minha vida, tudo que eu ia passar Que daqui a três meses, a promessa Deus iria me dar Vioreira, seja humilde pra no céu você entrar Tua missão aqui nesta terra de não fazer ninguém chorar Seja humilde aonde tocar, pra Deus te abençoar Guarda de ouro a brilhar, violão era de rei Mas eu não podia tocar, não era meu Eu bem sei Quis subir e partir Não vi mais dele tocar Mas me prometeu que um dia Ele iria voltar E onde eu estiver, eu sempre iria me lembrar Que ele trazia um violão branco com corda de ouro pra fazer chorar Guarda de ouro pra brilhar, violão era de rei Mas eu não podia tocar, não era meu Eu bem sei Ah, não vi mais tocar Guarda de ouro pra brilhar, violão era de rei Mas eu não podia dormir Quantas vezes eu já te falei Que eu te ame e nunca eu vou te deixar Porque chora e diz que não vai mais chorar Não adianta, Deus, eu não consigo mais te encontrar E hoje eu venho pra te cantar Levanta tua cabeça, amiga, eu quero te falar Muito já falei, coisas te mostrei E na palavra eu nunca deixei de te falar Volta teu caminho, não ande sozinho Chega de solidão porque eu sou a tua unção Eu vou pegar na tua mão Eu vou te arrancar do chão Ainda que chora, vem um anjo só Pra ouvir cantar Você nasceu pra cantar A vitória vou te dar Canta, porque Deus está neste lugar Te enviando um lindo anjo Arcanjo Bem-vindo anjo Só pra te ouvir cantar Começa a cantar Eu vou te libertar Eu sou teu amigo Nunca eu vou te deixar Começa a cantar Se desprende da prisão Sou a tua solução Vem te arrancar do chão Começa a cantar Canta, cantar Cantar, cantar Cantar, porque Deus está neste lugar Então começa a cantar Começa a cantar, se desprende da pressão Sou a tua solução, vim te arrancar do chão Começa a cantar, eu vou te libertar Eu sou teu amigo, nunca eu vou te deixar Começa a cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, porque Deus está nas tuas Então comece a cantar Começa a cantar Vida eterna, eu ainda quero te encontrar Vida eterna, quero te abraçar Quero no céu morar, eu quero contar Como valeu a pena Aqui chorar e mesmo que sofrer Prova passar Pela vida eterna, dá pra suportar Quantas vezes Na vida de um cristão Tem muita prova Tem muita prova Muita provação Mas nesta canção Deus quer te falar Pela vida eterna, você tem que chorar E mesmo que sofrer Prova passar Pela vida eterna, dá pra suportar Vida eterna Vida eterna, você é tudo que eu quero encontrar E é por você que a palavra sempre eu quero escutar Eu vou convidar e eu vou contar Vou testemunhar o que Deus manda E na palavra eu sempre vou lembrar O que faz sofrente é a vida eterna se exclamar A vida eterna nos faz cantar Louvar e confessar o amor de Deus Na tempestade, a vida eterna Perseguição, vida eterna também Amém Na calúnia, a vida eterna No fogo, vida eterna também Amém Amém Vida eterna também A vida eterna faz o que te cantar Amém 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 Brilha a água e a chuva molhe a terra Representando lágrimas de Deus Homem de Deus, a sua vida vai levando Morando e buscando a Deus, o Criador E bem sabendo das visitas que Ele faz Tem que estar preparado pra atender a ordem do Senhor Angustiado, Ele vê o povo orar Mas ninguém sai provado, Ele começa a pregar Com humildade, exército do que Deus te prestou Ele fala tudo conforme a revelação mostrou E quando chega o fim da visita agora Ele percebe somente minha vitória e vai demorar Sai angustiado, na rua triste e calado O povo todo contente comentando a honra Que Deus soberou Todos dizendo Deus tomou Homem de Deus, o Senhor Diz que a festa foi linda, são coisas do povo que busca O Criador O meio de Deus Cantado em seu quarto Triste e calado Ele começa a orar Me perguntar Me perguntar Me perguntar ao Senhor O que vou contar Já é madrugada, Deus O Senhor não vem me visitar O Senhor já nasce Tocando o seu rosto E ao meio de desespero Ele começa a chorar Seu serviço O comentar da cidade Fungindo da crua Como um te chamará Pra conversar Tua vontade Tua vontade Em quatro paredes Seu pai Te perguntar Se você O homem de Deus A resposta certa Você vai dar Pra que orar Não é o que me faz viver Pra que viajar Não tem culpa Do que Deus Me emprestou Pra que pregar Quem sou eu Pra dizer A Deus Com fé Sem mão Sou mesmo De oração De oração De oração Sou mesmo De oração Sou mesmo De oração Pra que orar É a vida Que Deus Tem o Senhor Pra que pregar Não tem culpa Do que Deus Me emprestou Pra que viajar Quem sou eu Pra dizer Que Deus Não tem culpa Confesse Irmão Sou mesmo De oração 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 Ele sai roubado E fala que não vai orar Pra que orar? É o que me faz viver Pra que pregar? Não tenho culpa que Deus me emprestou Pra que prestar? Quem sou eu pra dizer adeusão? Confesso, irmão Sou mesmo de oração De oração De oração Sou mesmo de oração Deus, eu estou aqui Te clamando pra tua paz espiritual Eu me lembro de oração 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 No fundo da minha alma ainda, Senhor, resta Aleluia, um pouquinho de virtude Então manda, Senhor, manda hoje Manda, Senhor, a tempestade acalmar Manda, onda baixar Mãe, você sabe o valor que tem no mal Jamais os recursos humanos poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro É pouco demais o valor de uma alma poder comprar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro E é necessário sentirmos por ela imenso amor Olhando, selando, ensinando e às vezes chorando Quando devemos buscar todas as almas que Jesus contou Mãe, não te lembras de ouvir do Mestre amado Não foi o perdido, mas só que Ele nos deu Como ficar cruzado, com braços cruzados Se ele, de braços abertos, todos morreram Irmão, o valor de uma alma custou muito caro E é necessário sentirmos por ela imenso amor Orando, orando, selando, ensinando e às vezes chorando Quando devemos buscar todas as almas que Jesus contou E é necessário sentirmos por ela imenso amor Ela sabe procurar Ela sabe procurar Buscando com toda a força Ela consegue encontrar A partir, a partir, a partir Descansa para buscar Até o fim Com bastante confiança Mas a terra sem confeta Tentando-nos afastar Não vai então eu amar Pede a Deus pra me ajudar Faz uma chance E aí A conceder A glória De camisão Acabar Não pode me matar Se eu bato a sacada da morte De um lugar Eu sou Deus pra me ajudar A canção Me faz Desesperada Eu já me apaguei E aí E aí Sou inteiro Nesta dança Não pode me ajudar A luta de que se abra 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 O Jesus do reino a vida Dá Que a coroa nos dar A luta de que se abra 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 Angustiado Angustiada E armaburada A prova, a calônia que passou Só te fez sofrer e desanimar A alma pergunta ao Senhor Quando é que vai cantar Já não tem mais condições de caminhar Pois as forças se acabarão As lágrimas que rolam em seu rosto A tua alma em te socorro Lembrando das horas tu E do poder que te tomava Já não sentia apto de te envolver Venha o Senhor te visitar Deus agora lá no céu Ele vai plantar um macho Gabriel Ele vai pegar a tua mão Te levantar do chão Te justificar Sente agora o anjo te tocar E na apto de te tomar Pois o anjo te matou A tua alma A libertação O que te dá Não tem mais 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 Descer Descer Em uma Escada Em uma Escada Tamo Olhando eu fiquei Pois O tempo O escuro brilhava E este anjo Era tão lindo Trazia Em seu rosto Um sorriso Menino Trazia Uma bandeja Uma bandeja Sobre a Sua Mã Em cima Tela Tinha um Jardim De dentro Ouro Da Libertação Mas o que mais Te 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 Por Chora É que O anjo Sapateou despite Aquele Churmb Jaro Cheio Jaro Anjo na terra, amor, é o anjo do movimento, de oração, que entre nós Deus colocou, anjo do Senhor. O céu se fechava, o céu se fechava, a escada ia subindo, a escada ia subindo, já chegava a hora que o anjo ia partindo, me pegando em minha mão. Pedi ao anjo que ficasse aqui, da onde eu vim, eu não posso ficar. Eu voltarei para o meu lugar, mas eu prometo que vou aqui voltar, e com essa imandade, novamente vou sapatear. Anjo tão lindo, que entre nós Deus colocou. Anjo do Senhor, anjo, anjo lindo, anjo menino, que entre nós Deus colocou. Anjo, anjo Senhor, anjo, anjo, anjo. Anjo me abraça,AKAMI. Anjo, anjo. Anjo, anjo. Nesse momento Você está ouvindo essa coisa Mas dentro da tua alma Está uma tristeza muito grande Uma angústia que te toma Por causa da prova Por causa da guerra Até mesmo por causa da calúnia Por esprezo na pedrada Você está buscando o Senhor Aleluia, está pedindo para o Senhor Para que manda um anjo ao teu respeito Por causa da tua prova Você está amarrado no pé à cabeça E já não consegue mais sentir a virtude do céu E já não consegue mais sentir o Senhor visitar a tua alma Porque brincaram com teu sentimento Mostraram um sorriso pra você Te abraçaram Mas na hora da tua prova Na hora da tua maior luta Aleluia Te largaram sozinho no campo Te apunhalaram pelas costas Em vez de te mostrar o amor Mostrou o desprezo Aleluia O nome santo do Senhor Ah, Senhor Que saudade da oração Que saudade de sentir a tua glória Que saudade, Senhor Quando comprava o meu joelho E o céu envolvia a minha alma agora Já não consigo mais sentir o céu Já não sei mais aonde tu está Mas se você crer agora Na mesma comunhão que a gente está gravando essa pinta E a comunhão que bate a nossa alma agora A mesma virtude que nos pega pelo cantar nesse hino Ela vai passar por essa pinta Se você crer O mesmo anjo que passa no movimento de oração Ele vai passar agora Ele vai visitar a tua alma Ele vai arrancar a dor Ele vai arrancar a tristeza Ele vai arrancar Aleluia Até mesmo A punhalada que te deram Que te fazem chorar Não entende a tua dor Não entende a tua prova Na hora que você buscava Na hora que você pregava Você estava cheio de companheiros Mas agora na prova que Deus te colocou Aonde é? Aonde é que está os teus amigos? Aonde foi? Aleluia O nome santo do Senhor Te deixaram Te abandonaram Ainda por cima Te aponta o dedo Mas nós crer Que na tarde desse dia A mesma virtude que nos pega agora O anjo O anjo vale pra sair Ele vai entrar dentro da tua alma Vai te consolar Vai te levantar do chão Vai erguer a tua cabeça Ó virtude Ó alegria Ó poder Aleluia Ó visão Que o demônio tentou roubar Ó boca Ó boca Aleluia Que o demônio tentou tapar Pra não pregar Para não dar glória Pra não louvar o Criador agora Pela virtude que nós estamos sentindo Deus em casa Porque eu te fiz pra pregar Eu te fiz pra viajar Eu te fiz Aleluia Pra pisar na cabeça do demônio E não tem inferno E não tem caluniador Não tem demônio nenhum É que vai arrancar A virtude que Deus colocou Dentro do teu coração Por isso Sente agora O anjo O anjo O anjo da libertação O anjo tá Aleluia Com uma jarra na mão Hoje eu te unjo Eu te unjo Com uma obra Eu te unjo Com um milagre Atai O chinai Aleluia Jesus Glória Aleluia Aleluia A virtude Que eu coloquei dentro do teu coração A linguagem O tom Atai Foi pago um preço muito caro Pra agora O povo não entender Aleluia Quem quer matar Aleluia Mas nós crê Que como naquela tarde Aleluia Jacó Lutou com o anjo Enquanto O anjo Não abençoou Jacó O arco do anjo Luta O valente de Jesus Cristo Passa a mão Agora Pega a tua espada Aleluia Assim já te dá Assim já te dá tuas alvaca Atai Porque a tua virtude Hoje ela vai ter que voltar A corrente que quer te prender Hoje cai Porque eu entro dentro da tua alma Com poder Com virtude E com glória Aleluia Jesus Que saudades Que saudades Sentir um abraço O tempo Que saudade Aleluia De entrar Senhor Na igreja Ou até mesmo Num ajuntamento E senti A tua presença Na divisão Da minha alma Ah Senhor Quanto tempo faz Eu não sinto mais A rola Cantar Quanto tempo Senhor Que a linguagem Eu já não sinto Bailar Na minha língua Aleluia Que saudades Senhor Mas hoje Se você crer de alma Você que tá ouvindo Essa pinta Eu te pego No colo Eu te chamo De filha minha Oh filho meu Eu vim hoje Pra libertar Tua alma Pra dizer Que te amo Glória Senhor Pra dizer Que eu não Te deixei Que eu não vou Te deixar É que não existe Nada nesse mundo Que vai separar Você de mim É que nem vai tirar O amor que eu sinto Por você É nem o amor Que você sente Por mim Aleluia Aleluia Jesus O céu se fechou O céu se fechava O céu se fechava